Pedro Silva e Nuno Nunes, diretamente da barraca do NTK pra vocês Sobe, sobe já, DJ Silva e DJ NTK pra 2008 Diretamente pra vocês Sobe, sobe já Sobe, sobe já Sobe, sobe já DJ Silva, DJ NTK Sobe, sobe já Sobe, sobe já Barraca do NTK pra vocês 2008 DJ Silva e DJ NTK Sobe, sobe já Sobe, sobe já Sobe já Sobe já Sobe já Sobe já Sobe já